Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é um vídeo diferente, né? Vocês vão achar meio estranho Porque eu não estou É... Dirigindo caminhão Mas eu estou Vendendo um caminhão, não o meu É do meu amigo Vidolin Valdemir Vidolin Ele não é youtuber Mas ele tem um canal grande No instagram, vai estar o link aí Quem tem instagram vai lá e vê Tá bom, ele mandou uns vídeos aqui pra mim Eu me propus a colocar O Depois a polícia Prende a moto, o cara acha ruim Atrapalhando fazer vídeo O Vidolin tem Trabalha com um caminhão Um tanto incomum É um Um caminhão, acho que é LK 16, 18 17, 18 4x4, né? Como o povo diz Tem duas batatas Ele Tá pedindo É... Acho que 100 mil reais No caminhão Tá bom? E os detalhes do caminhão Segue a seguir aí no vídeo Que eu vou deixar pra vocês Né? Aproveitando o canal Que é sobre caminhão Aí, às vezes É... Não custa nada É ajudar os amigos, né? Que estão vendendo caminhão aí Tá bom? É... Contatos com ele, tá? Eu só estou divulgando O caminhão do meu amigo Valdemir Tá bom? Um abração Fique com Deus E não custa dar um like Pra mim Nem se inscrever no canal Um abraço Uma partida dele aqui Pra vocês verem Temperatura Não mexi no caminhão Hoje ainda São de óleo Tudo Certinho E aí, ó Show de bola São de óleo Carrega ligeirinho Por dentro do caminhão Um coxinio Interclima Caminhão tá Chique Aí, ó Corvão Câmbio Por dentro Rodado livre Na frente Quebra-sol Esse aqui já é bomba grande Também Não é aquele pequenininho Bombinha pequena Dos 1620 e mais antigo, né? Esse aqui já é o bomba grande Tanque original Carcaça grande Também Aqui a A caixa montanha Não tem vazamento Nada Pode ver embaixo do chão, hein? Pode ver tudo por baixo do caminhão Nada, hein? Alguma Alguma coisa Alguma coisa que tiver aí Coisa mínima É coisa de uso do caminhão mesmo Os moleiros eu mandei reforçar também Olha as molas dele Pra peso mesmo Paneu traseiro aí Aqui tem dois Goodyear Tá com recapagem grossa Carroceria do caminhão aí também Não tem nenhum detalhe aí Traseira dele Vê se eu tiro aqui Da parte traseira desse diferencial dele Olha o tamanho do diferencial do bicho Bloqueio, né? Dois Michelin Recapado lá de cá Steppe Tudo roda sem câmera Barrica Tampinha da gaveta Da bateria Frito de ar Para barrinho Tá? Perfeito O assoalho também Sujeira de casca de lenha aí Mas é um Um assoalho de De polegada Bem reforçado Tá show de bola o caminhão aí Aqui o motor funcionando Estolei a cabine dele Vou dar uma acelerada aqui Para evitar o barulho Ó, saiu um fio de fumaça Tô frio ainda Não acelerei muito Mas Brina Internador Inclusive Terminado de fazer umas caras de coisa No caminhão Então Esse caminhão 1718 4x4 Todo original Ano 2001 Seis marchas Bomba grande Motor 366 Mesmo motor aí Da 1720 Ele vem com original Sem intercooler Mas eu interculei ele Com Eu fui no desmonte Comprei um intercooler original E os canos Todos originais De um 1720 batido E adicionei nele Bomba e bico Regulado também A bomba dele Logo que eu comprei ele Faz em 3 anos e pouco Atrás Eu fiz bomba e bico Justamente por causa do intercooler Daí tem que regular Do 1720 Então já Já tá com a potência aí Maior Tá bem legalzinho Pra andar o caminhão Ele tem um diferencial Traseiro grande Não é o mesmo Que é usado Nos caminhões mais antigos Que dá problema Diferencial dianteiro E todo original Tá com rodado livre Na frente Se rodado livre Você Mexeu lá Destravou Fica 4x2 Então Todo o conjunto dianteiro Não vai rodar Com o caminhão em movimento Aí quando você precisa No off-road Você adiciona Esse rodado livre Gira lá O 4x4 O caminhão já Vai ficar funcionando Na tração dianteira Reduzido também Quando você liga O 4x4 Ele reduz As 6 marchas Isso só pro off-road Claro Esse caminhão Tá comigo Já fazem 4 anos Tá com 4 pneus Semi-novas Na traseira Recapados 2 e meia boca Na frente Carroceria reforçada Também né O caminhão Tá inteiro Tá do pezinho Pelas fotos Os vídeos aí Quem conhece caminhão Sabe o que eu tô falando E Também Esse caminhão aí O pessoal Usava ele Pra Oficina Então ele tinha um baúzinho Em cima da oficina Ele era bem Bem pouco rodado Então Isso explica aí O 169 mil quilômetros Beleza Tchau 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 Shouta Tchau